Música Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou a Deise Costa do blog modemodes.com E hoje eu vim te contar uma super novidade Mais um projeto concluído Que é a lojinha do blog modemodes.com Lá vocês vão poder adquirir os modelos que eu ensinar no canal Eu recebo um montão de pedidos Você não tem noção de como chega direct e-mail E mensagens privadas na página De pessoas querendo os moldes que eu ensino no canal Apesar de eu ensinar o passo a passo de como fazer a modelagem aqui no canal Muitas pessoas têm dificuldade de entender Ou não tem tempo de ficar desenvolvendo a modelagem E aí encomendam comigo os moldes Sendo que nessa lojinha que tá nesse endereço aqui na tela Modemodes.com barra loja Muito fácil gente, não tem erro Vocês vão poder adquirir tanto o molde quanto a peça piloto Então aquela peça, exatamente aquela que eu mostrar nos vídeos Vai estar disponível Mas é apenas uma peça piloto Se você quiser adquirir só o molde também pode Mas quem quiser adquirir a peça piloto Tem que correr porque só vai ser essa que eu vou ensinar no vídeo Então você vai poder levar tanto o molde quanto a peça piloto Ou só o molde caso você deseje Só encomendar o molde Essa foi uma forma gente que eu encontrei De não acumular tanta roupa Eu já recebi vários pedidos de vocês Para eu contar aqui no canal O que eu faço com tanta roupa Já tem três vídeos aqui no canal com o tema Minhas roupas que eu fiz Muitas roupas nem aparecem Porque já foram embora Então a maioria eu dou para minha irmã Para minha mãe Para minha cunhada Para minha sobrinha Já doei para o bazar da escola da Júlia Enfim, elas vão saindo Porque o meu guarda-roupa ele só vai inchando E inchando e inchando Eu não tenho nem tempo de usar tudo Não saio tanto assim Não viajo para poder usar tanta roupa Então é muita roupa que entra Gente, o meu guarda-roupa fica muito cheio E realmente eu não tenho necessidade de ter tanta roupa Teve uma vez que eu fiz um bazar aqui também no ateliê Logo no comecinho do canal eu fiz um bazar Vendi muita roupa que eu fiz Só que é muito complicado organizar um bazar Tem que investir dinheiro Tem que depender das pessoas virem E é complicado Porque as pessoas têm que se deslocarem Nem todo mundo pode Então assim A forma mais prática Mais assim Que eu achei ideal Para poder eu passar para frente Tanto a modelagem quanto a roupa, gente Porque molde é uma coisa que eu não repito Dificilmente Quase nunca eu repito modelo Porque realmente não tem necessidade Se uma peça já lota meu guarda-roupa Imagina eu ficar repetindo o mesmo modelo Então os modelos que eu ensino aqui no canal Eu acabo estocando os moldes E estocando as peças E aí eu começo a acumular muita, muita coisa Os moldes Eu já joguei vários, vários sacos Daqueles de lixo bem grandão De moldes fora Pode acreditar Porque eu não tinha mais onde guardar tanto papel Você imagina 14 anos de modelagem Imagina, gente Não tem condição É muita coisa Eu fico com meu coração apertado Fico com meu coração apertadíssimo De me desfazer assim Para o lixo De tanto material De modelagem Que eu poderia estar passando Para outra pessoa utilizar Melhor do que eu É claro, gente Que isso tem um valor Não é de graça Esse é o meu trabalho Eu também não posso simplesmente dar Mas assim, eu não tenho como ficar distribuindo Até porque tem custo de envio Tem custo de material Tem custo de tudo Então quem tiver interessado em adquirir Tanto os moldes Quanto as peças que eu ensino aqui no canal É só quando eu lançar o vídeo Correr no link que vai estar na descrição Modemoldes.com.br Para poder ver o que está disponível Agora, no lançamento desse vídeo aqui De anúncio Já tem alguns modelos cadastrados Que vocês podem adquirir Mas lembrando que quem quiser a peça piloto É apenas uma Então tem que correr Porque senão acaba rápido Todos os moldes serão feitos em papel cartão Para que ele tenha uma durabilidade maior Para que você possa manusear sem medo dele rasgar E o envio é feito por correios É importante deixar muito bem claro nesse vídeo Que não é uma loja de venda de roupas Não é uma loja para você entrar E escolher a peça de acordo com o seu tamanho Não é isso É modelagem e peça piloto Então você pode adquirir a peça Mesmo que ela não seja do seu tamanho E você pode vender Porque todas as peças são sem uso nenhum São absolutamente novas Então mesmo que a peça piloto não seja do seu tamanho Você pode também adquirir Tirar como base para a sua fabricação E até mesmo você passar para frente Vendendo para as suas clientes Mas se você for o mesmo manequim Da peça que tiver disponível Aí você pode desfrutar usando aí Servindo de manequim Para as suas próximas peças Todos os modelos terão todos os tamanhos De moldes disponíveis Somente a peça piloto Vai ter o tamanho que eu ensinar no canal E aí vocês podem conferir na descrição De cada um dos modelos As medidas de toda a peça Para que não tenha nenhuma dúvida Então não deixem de sempre conferir A descrição dos produtos E caso você tenha alguma dúvida Envie um e-mail para mim Modemodes.com.br Que eu vou te responder com certeza Então esse é um recado rápido Eu espero que vocês aproveitem A oportunidade de ter todas as peças Que eu lançar aqui no canal Para que venha agregar ainda mais No trabalho de vocês E no meu também Lá no site você vai ter link direto para o blog Se você quiser acessar o blog E vice-versa No blog também tem link direto para o site E é isso Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu estou olhando tudinho E respondendo Tá? Beijo no coração Fiquem com Deus E bora lá Visitar a ladinha Espero vocês Tchau